E arma permanente Hoje As armas disponíveis para reserva Bebê, bebê Meu amigo Meu amigo E o pessoal que ficou focado no top 100 Meu amigo, eu tô no top 400 Eu tô dando a bunda pra chegar no top 100 E tu me fala agora que vai ser permanente também Faça, deu dó, boy Deu dó agora, boy Salve, rapaziada Tô aqui no começo do vídeo aqui Só pra dar aquele velho aviso pra vocês Que quem comentou hashtag salve no último vídeo Os salves vão estar no final desse vídeo aqui E quem comentar hashtag salve nesse vídeo aqui Os salves desse vídeo vai estar no próximo vídeo E lembrando aí, mano Que o primeiro link da descrição vai ser o link do canal do JG Que foi o carinha que participou do React Tamo ali junto do JG E foi ele também que fez esse final de vídeo aí, mano Que vai estar no final do vídeo, né? E é isso aí, pessoal Bora pro vídeo Bora pro vídeo Bora pro vídeo Não esqueça de dar seu like Compartilhar Tá ligado? E bora, bora pro vídeo Bora pro vídeo Vai chegar mais arma dragão É... A... A... Você vai ser bebê Aí que a gente fala bebê A gente vai parar pra comentar o vídeo E aí? Ah, no vídeo? Tem... Já tá, hein, Zé? Um, dois, três e já Já pariu Já percebeu que toda a conexão Z8 Ele sempre começa com essa intro? Meu irmão Se tu for continuar com esse negócio Eu vou dar bom Vai dar moral mesmo Um, dois, três e já Eita, vai A edição, galera Eita, vai voltar Meu amigo Depois de dez anos Graças a Deus Iiiiih Não, bem que eu falei Você do clube é otácio Acabou a roqueada Agora é só o Beto Agora é só o Beto Agora é só o Beto Estamos lindos Tão lindos Tão lindos Estranja aí, ó Recursando aí Tamo lindos Ah, meu amigo Tu vai ver que vai aparecer O teu rabetão ali Não é bem, Cambo? Massa de 2018 É, ela finalmente voltou A página de clãs chega a todo vapor Com muitas novidades Dá uma olhadinha A primeira é um design completamente novo Agora, todas as informações dos clãs do CSPR Serão vistas em um visual de cair o queixo Além disso, a sua página fica com as cores do seu ranking Deixando ela com uma cara diferente Dependendo do ranking do seu clã Outra novidade é o sistema de pontuação Tá bom Colocamos todo o feedback que a comunidade deu sobre o sistema passado E reformulamos ele todo Agora, quem está no topo da tabela realmente merece estar lá Já que não existe mais pontos por experiência Somente partidas jogadas no servidor de clã Mas o que que tem a maioria dos clãs do CSPR O ranking também vai dar um show a parte Quem subiu de ontem pra hoje? Quem desceu? O que é que tem a maioria dos clãs do Brasil? Através do ranking E também da página inicial E para aqueles clãs que gostam de investir no visual Temos a opção de customizar sua página de clã Peraí, peraí, peraí Bebê, bebê, bebê Bebê Z8 Pelo amor de Deus Eu não tô acreditando isso que eu tô escutando não Você já tá ligado o que eu vou fazer, né? O que? Vou criar o clã Só qual é o clã? Qual? Playboy Só qual vai ser o plano de foda? Eu não sei Tá ligado? Que boa é isso, Vian? Tu vai ver Tu vai ver o que é BR fazendo isso, Fê Eu vou nem falar Vai que é contagioso, né, mano? Isso aí Um, dois, três e já Página com a cara do clã O gerente do clã vai poder adicionar o próprio logo Capa, papel de parede É, o que que eu falei? Ei, parceiro Eu vou ver, amigo Eu vou zoar normal, né? Todos os membros vão poder Fazer aquela vaquinha Pra deixar o clã bonito e elegante E premiação Tem sim e permanente Com a chegada de novo, os jogadores foco Ou seja, aqueles que se dedicam e geraram pontos suficientes ao clã Que vai ter de boot in beta, meu amigo Ou se utilizem de armas permanentes De acordo com a colocação do ranking Ah, e tem também a loja do clã Os mesmos jogadores foco vão ter acesso a uma loja de dar inveja Nela, o jogador vai poder comprar itens com desconto E até, pela primeira vez Algumas armas do mercado negro é diretamente da loja Mas lembrando Para isso, o jogador tem que ser dedicado e provar que manda bala Ou você acha que só fazer parte de um clã prova alguma coisa? A página do clã tem muitas outras novidades E chega agora da primeira clã de contato em março Para o seu clã participar Basta jogar ao menos 5 partidas no servidor de clã Que seu clã já se classifica para o ranking E aí, ó... Divulgando o Discord E aí, valeu no valor da Franck? Agora eu quero ver o jogador do mínimo do servidor de clã Divulgar só graças E aí, agora eu quero ver o jogador, hein? E aí, agora eu quero ver o jogador, hein? É, é, é Bora, vamos ver o prêmio, que importante Não vai ter um pouco de fundo, hein? Se você terminou o ranking bronze, você leva Cartão postal permanente da temporada E aí, vai ganhar um cartão pelo aumento, tá? E aí, vai ganhar um cartão pelo aumento, tá? E aí, vai ganhar um cartão, 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 tá? Se você terminou no ranking ouro, platina ou diamante Então você leva Cartão postal permanente Espray até o final da temporada Granada permanente E arma temporária Mas parece o que passa, essa porra 90 dias para o ranking platina E 120 dias para o ranking diamante Agora, se você superou todos os limites E chegou a mestre top 100, você leva Eu já tô top, você tá ligado, né? Tá porra nenhuma Espray até o final da temporada Tô, é toquinha Granada permanente E arma permanente As armas disponíveis para reservar Bebê, bebê Meu amigo Meu amigo E o pessoal que ficou focado no top 100 Meu amigo Eu tô, eu tô sofrendo Tô quase dando a bunda Eu tô no top 400 Eu tô dando a bunda pra chegar no top 100 E tu me fala agora que vai ser permanente também Meu amigo Passa, deu dó, boy Deu dó agora, boy Os meus colegas que eu falava que Ele estava focado no top 100 O único intuito dele era pegar arma permanente Meu irmão Ele não queria nem ter o nome deles lá no bagulho top 100 Meu amigo Ei, parceiro Cagou Cagou no puzzle 8 agora, boy Cagou no puzzle 8 agora, boy Cagou demais Eu tô pouco me fudendo Pela menos agora Vou pegar arma permanente Naquele pique Que não muda nada E ponto com e ponto BR Um, dois, três e já M4A1S, PD, VARES VARES K47K, PD, VARES Vou pegar VARES AWM, Super Scope, VARES VARES Skope, VARES AK47, Knife, Platinum M4A1S, Platinum AWMA, Platinum Eita Chris Super V, Platinum Eu vou pegar essa E M200, Shiitake, Platinum Meu amigo É claro Vou pegar Vou pegar A Cris Temporada nova Tem novidade Vamos falar delas A primeira É a obrigação Pra deixar as ranqueadas Mais dinâmicas A gente diminuiu De seis meses Pra mais ou menos Uns quatro meses Ah, e temos mais Uma novidade Os jogadores Que completarem 50 vitórias Em qualquer partida Qualquer tipo De ranqueada Ganharão uma arma Permanente Dá uma olhadinha É a Dual Carambit Rank Meu Deus Agora que você tem Essa lindíssima faca Que tal jogar Um novo tipo De modo Nas partidas ranqueadas Com modo faca E você não precisa Mais jogar dez partidas Irmão, bebê, bebê, bebê Parceiro A Z8 Ela tá vendo Que ela tá uma bocha Ela tá fazendo De tudo Pra segurar os players Não parece que a comunidade Só tem pirra E você não para Pra pensar não Irmão Oxi Eu tô Não, é porque eu tô Eu sei que eu vou ganhar Arma permanente Mas por que Ganhar uma arma permanente Joga uma sala Pega um hack E perde Tô indignado Com um negócio desse Eu sei que não tem nada a ver Com o Cascais Que eu falar agora Mas a Z8 tá num desespero Total De achar jogador Pro jogo Olha o que eu já percebi Há três semanas Pra cá Que eu tô percebendo Sabe quando tu vai baixar Alguma coisa Tu clica lá naquele site Lá naquele site lá Bate e fly Sei lá Pra avançar o download Espera cinco segundos Quando tu clica Ele te manda uma Uma propaganda automática Vai pra qual site? Z8 Games Já tem três semanas Já tem três semanas Meu amigo Um, dois, três Já vai E que tal ganhar pontos extras Agora com a sua primeira vitória do dia Você ganha cinquenta por cento de pontos a mais Agora com a sua primeira vitória do dia Eu vou ficar no vídeo De novo modo competitivo Que também está jogando A primeira vitória do dia Fica muito puta Nem jogou mais A primeira sempre foi 50% Já falamos de página de clãs Falamos da nova temporada de ranqueados Mas as novidades não acabam por aqui E o seu lance não é só jogar Mas mostrar que você está no topo Você vai curtir O que vem por aí Hall da fama Aqui você encontra informações Sobre os melhores jogadores Das partidas ranqueadas E também de modos especiais Como parkour Nem pobre não Além dos modos clássicos Como confronto de equipes Procurar destruir Ou os modos zumbis Então agora que trouxemos diversas novidades Mapa novo Vamos falar sobre os mapas novos Que o Crossfire está trazendo para o Brasil Que tal de trazer mapas Nos modos mais clássicos Começando pelo confronto de equipes Dá uma olhadinha No novo mapa que estamos trazendo Aras Aprenda todos os caminhos de esconderijos E pegue seu oponente desprevenido Cuidado para não levar um coice Um coice Que tal de destruir o mapa liberdade Mapa liberdade Trave grandes batalhas neste mapa Que nem o povo grande bairro asiático de São Paulo Nem para tirar o boneco para ser na edição Vocês são foda né E aí estão curtindo as notícias dessa? Deixa eu acabar aqui Mas para aproveitar tudo isso Nós precisamos de armas novas Tá E teremos caixas de GP Teremos caixas de GP Que alguém não tem mais GP Já faz umas duas atualizações Que você já está tudo Nós também temos arma nova aqui Fui bom É isso aí Então vamos começar pelas caixas de GP E a primeira caixa é a vitoriosa notária com as armas M4 Vip dourado É a vitoriosa Olha Outra vip dourada Apenas a indígena da elite consegue se donar mesmo Com a vitoriosa E um soldado que se preze não ficará de fora E a segunda é a caixa bronze com as armas Caixa bronze é tua caixa M4A1S bronze Carai Isso é lenda Já está chegando em uma caixa E o double barrel bronze Que isso? Além do seu marido Salve Essa régua tem muita história Que poucos soldados são capazes Uma 12 a sobremetada Ah não A minha caixa de GP Caixa de GP Caixa de novo Coisa A sua caixa de novo S.R.99 S.R. 50 Que? Se você curte arma de época Meu Deus De novo Essa caixa é perfeita pra você Somente os prós Que? Que arma de força Arma toda estirada Agora vamos falar da arma de cupom Só que eu já sei qual que é Como assim? Ué, eu sigo o Instagram, eu ganho spoiler antes. Como assim? Vocês sabem? Eu não sei. Como assim o Mike sabe? Oxi. Bom, você não sabe? Então vamos ver agora. O Amerigano é um seguidor. MK23 só com gelo azul. Se a sua bolsa estava precisando de uma pistola linda, não espere mais. Eu prefiro jogar de uso pra ser do que jogar com essa arma. É, aí cago. Então, gente, 2018 já está demais. Mas em apenas 3 meses já trouxemos bastante conteúdo pro Crossfire Brasil. 3 minutos mais conteúdo que essa aí ao longo do ano. Mas por enquanto esse de Conexão vai ficando por aqui. Ainda bem. Um beijo da alma. Não, um beijo da minha aula. Coloca aí no 8 e 24. Não, beleza. A cara dela, tudo bem ali. Mas você não percebeu nada assim até agora no vídeo. Só o microfone ali embaixo. Eu ia falar isso. Eles furaram. O microfone. Aí o headset, porra. Ele ia adaptar, tá ligado? Caramba. E o Pita do Rex. E é isso aí, pessoal. Termina aqui com mais a Gameplay. O Gameplay. Termina aqui com mais um react. Se você gostou, não esqueça do seu like e compartilhar pra gente poder continuar. Lembrando aí que o canal do JTG vai ser o primeiro da descrição aí. Não esqueça de ir lá. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. E fui. Fala aí, fui. Fala aí, fui. Um beijo da alma e do fundo do mar. Um beijo da alma e do fundo do mar. Yeah, I love you. Yeah, I love you. E hoje nós grita pra revida, cicatrizando as ferida. Agora é pista, presença na lista. Capa de revista, entrevista, conquista e adiça. As medidas que tão arrependida. Eu tô tirando onda. Fique vida miticã.